Capricórnio Ora bem, agora vou falar para aqueles seres sensatos, reservados, cuidadosos, realistas, às vezes um bocadinho defensivos, até mesmo às vezes um bocadinho desconfiados, que são os nativos de Capricórnio. Signo de terra, o que lhes dá realismo, sensatez, vão ter um ano, sobretudo dependendo do dia de nascimento, mas vão ter um ano bastante positivo, sobretudo daqueles nascidos entre o 22 de dezembro e 2 de janeiro, porque há novidades, convites, mudanças súbitas, coisas novas. Estou-me a lembrar de umas pessoas que eu conheço que trabalham em televisão e que nasceram. Manel. Exatamente, eu estava a pensar nela. Manel Luiz. Mas nasceu neste período. Portanto, ou vai ter convites ou vai ter algo que lhe vai animar e fazer, levar a fazer coisas diferentes. Repito, os nascidos entre 22 de dezembro e 2 de janeiro, não queria nomear, mas a Heloisa já disse, não é? Não, porque eu estava a pensar nele. Exato, eu também pensei nele. Portanto, isto foi uma troca de coisas. Portanto, é um ano bom, inovador, em que os Capricórnios, que são seres tradicionalistas, vão ter urano e urano é o futuro e o progresso. Portanto, os tradicionalistas vão poder abalançar-se mais para o progresso e para o futuro. Portanto, isto quer dizer que é um ano muito importante e decisivo para alguns Capricornianos, porque vão deixar aquela lenga-lenga, aquela coisa que lhes dá segurança, para se calhar atirar-se para projetos muito mais inovadores, se calhar um pouco mais arriscados, mas não me parece, sobretudo aqueles nascidos entre 22 de dezembro e 2 de janeiro, que estejam nesse período perigoso, nem pouco mais ou menos. Portanto, será um ano de inovação, crescimento, realização. Depois, vêm aqueles que, de acordo com as suas características normais, vão poder levar a efeito as suas características. São os nascidos entre 15 e 20 de janeiro, é um ano bom para eles, porque têm à mão aquilo que plantaram, então vão semear e vão plantar aquilo que já semearam. Portanto, é um ano de recolher, é um ano de usufruir de todos os investimentos que fizeram no passado. Portanto, parece-me um ano extremamente positivo. Para os nascidos entre 3 e 10 de janeiro, estes já terão meses melhores, meses menos bons, o próprio Saturno, que é o planeta de Capricórnio, ná alguns meses, julho, agosto, setembro, conforme, de acordo com o dia de nascimento, e isto eu digo, estou a falar para os nascidos entre 3 e 10 de janeiro, há alguns meses de, mas apenas alguns, não me interpretem mal, porque eles às vezes são um bocadinho pessimistas, estão, ah, eu estava a dizer tudo mal. Não, eu só estou a dizer, para os 3 a 10 de janeiro e para alguns meses de 2019, 2, 3, 4 meses o máximo, vão ter que ter uma atenção redobrada, porque apesar do seu realismo, apesar do seu rigor, apesar da sua capacidade de projetar de uma maneira sincera, fiel, mesmo assim, algumas coisas podem não resultar de acordo com as suas convicções e de acordo com o seu trabalho anterior. Por isso, vão, o melhor seria consultarem esta tabela, que vem, não posso dizer-lhes exatamente, mas vem na página 200 e pouco do livro, deste livro que eu publiquei, e que aqui tem, nesta tabela, exatamente os meses a ter mais cuidado, os nascidos no dia tal, tal ou tal, e mais, vão ter como ultrapassar o problema com o Saturno, como tirar, neste caso, como tirar a partir do planeta Neptuno, que lhes dá intuições e os Capricornos, por sua vez, não acreditam nas intuições. Portanto, este jogo de energias, vamos lá, usando as energias planetárias, no fundo é por isso que este livro tem praticamente 500 páginas. Portanto, eu hoje aqui, por muito que queira fazer um bom trabalho, em poucos minutos, não posso dizer tudo aquilo que está escrito em praticamente 500 páginas. Eu normalmente começo a fazer este trabalho em março do ano e acabo em agosto e setembro. Portanto, reparem, não é um mês nem dois, são vários meses de cálculos, faço 7 mil, isto para os Capricornos é importante, faço 7 mil e 200 cálculos para fazer este livro. E, portanto, tudo é calculado, semana à semana, dia a dia, etc. Bom, resumindo e concluindo, os nestes entre 3 e 10 de janeiro terão, maioritariamente, o ano bom, mas com alguns meses delicados. Aqueles que têm que ter mesmo mais cuidado são os nestes entre 11 e 14 de janeiro. Porque há uma razão muito poderosa, e isto é um assunto sério. Portanto, é o deus dos infernos, é o deus da morte e do renascimento, do acabar coisas para começar outras, em que às vezes perdemos pessoas, perdemos situações, perdemos uma conquista, perdemos um investimento. Esse planeta vai estar em cima, ele está a atravessar o signo de Capricórnio e vai passar exatamente em cima do sol destes nascidos entre 11 e 14 de janeiro. Isto vai poder provocar momentos de grande tensão, de grande pessimismo, de ansiedade, de vou largar isto tudo, o destino não quer saber de mim, ela abandonou-me, eu já não quero saber de ninguém. Portanto, vai poder levar ao limite as emoções dos Capricornianos. Embora eles gostem de preservar e de controlar as suas emoções, é bem possível que se sintam mais frágeis. E que vão ter, que é uma coisa que eles não gostam, é pedir ajuda. Os Capricornianos não gostam de pedir ajuda, mas eu convidaria os nascidos entre 11 e 14 de janeiro, pelo menos em alguns meses do ano, a pedir ajuda porque todos nós temos sensibilidades, temos momentos mais frágeis e mesmo tendo estruturado tudo, bem estruturado, mesmo tendo pensado nos prós e contras como os Capricornos fazem, é preciso vencer estes períodos mais delicados. No entanto, é como digo, Plutão tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, mas há um outro segredo. Se os Capricórnios tiverem, se estes Capricornianos de 11 a 14 de janeiro tiverem ascendente, touro, escorpião, aquário, etc., já vão ser mais beneficiados. Portanto, se não sabe o seu dia de nascimento, se não sabe o seu ascendente, mas sabe o seu dia de nascimento e a sua hora de nascimento, consulte uma aplicação gratuita no sapo, astral, em que vai poder saber qual é o seu signo ascendente, porque se o seu ascendente for leão, escorpião, aquário, etc., já estes Capricornianos vão ter mais capacidade de ultrapassar. Já vai suavizar. Vai suavizar este ano que, por princípio, não vai ser fácil, porque vai ser um ano extremista de dificuldades, de lutas, porque eles dizem, epá, mas eu investi tanto e agora acontece-me isto. Ora, isto para um Capricórnio é uma coisa muito delicada, porque ele diz, não, eu fui realista, eu fui previdente, mas mesmo assim estou em maus lençóis. Ora, é o Plutão que lhe vai trazer estes maus lençóis, mas há maneiras. Eu aponto aqui, em alguns capítulos, formas de dar a volta, mesmo, não é de enganar o Plutão, mas é de usar as energias mais difíceis de Plutão.